Começou ontem o oitavo encontro do cinema negro Zózimo Bubu no Rio de Janeiro com a presença de jovens cineastas ligados na tecnologia. A nova geração do cinema no tapete vermelho da abertura do oitavo encontro de cinema negro Zózimo Bubu. Jovens do coletivo Crua, realizadores do curta-metragem Onan, que inaugurou o festival. O coletivo foi formado pelas periferias, cada um vem de uma periferia diferente, cada um tem um lado artístico diferente. A gente se uniu para fazer intervenções artísticas. O cinema é uma delas. Produção audiovisual facilitada pela tecnologia mais barata e acessível. Um novo modelo de montagem que vem ganhando espaço e tornando as exibições mais democráticas. Com a internet a gente consegue, a gente também consegue falar com o nosso público, que é a periferia, né? As populações marginalizadas, o povo da favela. Então, nesse nicho a gente tem bastante abertura. Diferentes realidades que podem ser acessadas em um clique, como conta o diretor de Cubo Mágico, gravado na periferia de São Paulo. Existe uma produção sendo feita aí, cineastas como eu e como muitos outros que vocês viram aqui no festival. E as mídias sociais, nesse sentido, elas são vitais, né? Até para o registro dessa produção cultural. Uma simplificação, uma simplificação na filmagem, uma simplificação na montagem, né? E também uma simplificação na distribuição. Porque você também pode ter acesso a isso no YouTube, você pode ter acesso a isso no seu celular. E não só na sala de cinema. E não só na sala de cinema.